Júlio, Júlio, cadê o Neymar, Júlio? Cadê o Neymar? Evita o Neymar, vai. Neymar, vai, Neymar, vai, Neymar, Neymar. Vai, Neymar. Roda, 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 Neymar. Vai, Neymar. Vai, 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 vai. Não, ninguém mexe com ele. Vai, Neymar. Vai, Neymar, vai lá, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Neymar. Não, que agora pega a bola, Neymar. Toma a bola pra você. Quem que você quer? Quem que você quer? Mamãe? Cadê a mamãe? Mamãe. A fiarada tudo. Joga a bola. Aí, garoto, dá a bicicleta. Vai lá. Uhul. Iui. Gol do Timão. Faz Neymar, faz Neymar. Faz Neymar, faz Neymar, faz Neymar. Neymar, vai, vai, Neymar, Neymar, vai. Neymar pra lá, Neymar, Neymar. Faz Neymar. Neymar, Neymar, pegou a bola. Vai, Neymar. Aí. Neymar. Neymar. Vai, Júlio. Neymar, vai, Neymar. Não, não, vem pra cá, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar, vai, vai. Vem pra cá. Você vai quebrar tudo aí, orelhudo. Joga a bola pro pai. De cabeça. Uhul, garoto. Aí. Uhul, meu garoto. Vai, Neymar. Neymar. Olha lá, ele faz. Olha lá, Neymar, 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 Neymar. Olha lá. Vai, Júlio, levanta. Vai, levanta e faz Neymar aí no Natal.